Hare Krishna, eu sou a Vrajabumi Derdasi e hoje a história que eu vou contar para vocês é quando Krishna se apresenta como a forma de quatro braços dele para as golpes. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Então vamos lá, vamos começar a contar do início. Uma vez Krishna e as golpes, Krishna é considerado a suprema personalidade da divindade, dentro do hinduísmo, e as golpes são as principais devotas e amigas de Krishna, e são todas mulheres. Então uma vez Krishna e as golpes estavam fazendo uma dança que é chamada de dança da raça, que na verdade é uma dança onde Krishna dança simultaneamente com todas as golpes. Só que cada golpe achava que Krishna estava dançando apenas com ela, então naquele momento todas se sentiram muito especiais. Então essa dança da raça foi executada várias vezes enquanto Krishna estava aqui, encarnado no planeta em torno de 5.200 anos atrás. Então uma vez, quando ele estava executando essa dança certa vez, ele desapareceu, desapareceu completamente. Estava lá todo mundo dançando, feliz e contente, e de repente Krishna desapareceu. E elas, nossa, cadê Krishna, cadê Krishna? Aí elas foram atrás dele, seguindo os passos, as pegadas dele, porque Krishna andava descalço, e chamando por ele. Aí elas foram andando, eles estavam numa floresta, elas foram andando por lá, e quando elas entraram no portão de um caramanchão, que ficava pertinho ali da colina de Govardhana, na verdade era um caramanchão que ficava ali na colina de Govardhana mesmo. E essa colina, até Krishna chegou uma vez a levantar essa colina com o dedo mindinho. Mas daí quando elas chegaram no portão dessa colina, elas viram que a pegada de Krishna estava dando para lá. Então elas entraram no caramanchão e pensaram, ah, com certeza ele deve estar aqui. Só que daí, Krishna apareceu para elas com a forma de quatro braços dele, que é a forma de Narayana dele. Essa forma de quatro braços de Krishna é chamada de Narayana. Porque Krishna, a forma original dele é só com dois braços. E é a forma com dois braços e ele é negro, é preto, emegrecido. E daí nessa forma de quatro braços ele está um pouco mais azulado, ele não está com a pele tão escura. Aí as Gopis viram ali Narayana, prestaram reverências para ele e pediram as bênçãos dele. Falando, ah, por favor, senhor Narayana, façam com que nós possamos encontrar rapidamente o nosso amado Krishna, que é o ar que a gente respira. Aí, enquanto isso, Radha, que é a parte feminina de Krishna, e as outras Gopis, chamadas de Lalita e Vishaka, que são as principais amigas de Irada, elas estavam entrando ali no caramanchão. Só que daí, Krishna, quando sentiu o cheiro do corpo de Irada, ele entrou num êxtase, assim, um êxtase de amor. E aí ele começou a dançar insandecidamente, né, de uma forma meio maluca. Ele começou a dançar ali como se fosse um doidinho. E ele não conseguiu, daí, mais manter a forma de quatro braços dele e acabou se transformando novamente no verdadeiro Krishna, né, o Krishna com a pele enegrecida, de dois braços. Ou seja, ele não conseguiu mais se esconder das Gopis, que ele estava apenas brincando, né, fazendo uma brincadeirinha com elas, para deixar elas, assim, atrás dele e tal. Depois eles iam dar risada. Só que, assim que Irada adentrou o Kundya, que é o caramanchão, ele não conseguiu mais manter a forma de quatro braços, porque ele ama tanto Irada que ele não consegue se esconder dela. E daí essa é a moral dessa historinha. Que Krishna ama tanto Irada Arani, porque eles são um só, né, que ele não conseguiu mais manter essa forma de quatro braços e acabou revelando essa verdadeira forma. E daí as Gopis viram que, na verdade, Krishna estava só brincando com elas, né, pregando uma peça nelas. E essas histórias, né, esses passatempos de Irada e Krishna sempre são bem amorosos, românticos e são sempre muito fofinhos, né? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Irada e Krishna!